Boa tarde galera, fazer um vídeo demonstrativo de como cuidar da plantadeira Mostrar como é que um badeco de verdade tem que cuidar da plantadeira Eu sou operador, eu sei plantar, trabalho com plantio E se fosse, no caso, eu que estivesse plantando, gostaria que o badeco que está ensino da plantadeira fizesse assim Então dá uma olhadinha aí no vídeo Pode ajudar você a ser um profissional nota 10 Beleza? Podem falar o que quiser, mas o melhor serviço é esse Se sair encavalado e erado, ali, ficar espaço grande A culpa não é minha, de quem está plantando Se quebrar alguma coisa, a culpa não é minha, de quem está plantando Claro, tem que cuidar da semente, tem que cuidar do adubo Mas a semente tem marcador de linha, então quando acabar o cara que está plantando me avisa O adubo é só abrir as caixas O melhor serviço é esse Se estragar o traçor, a culpa não é minha A culpa não é quem está trabalhando Claro, tem suas vantagens e desvantagens Direto no sol, sempre sujo Se quebra alguma coisa, provavelmente é eu que tenho que arrumar Na hora de engraxar Mas é bem menos responsabilidade que quem está ali Mas eu prefiro plantar E cuidar da plantadeira E tem outra coisa também Se você que está cuidando da plantadeira e o cara está plantando Se trancar um carinho desses daqui Não pede para parar a plantadeira É só você vir aqui e erguer assim, a pedra sai Então, é fácil Não para o plantio Rende mais É nessas paradinhas que faz o plantio não render Então, tudo que você conseguir fazer sem a plantadeira parar É melhor Rende mais o dia do operador Rende mais o plantio O patrão fica feliz E o operador que está lá plantando mais ainda Porque não tem que ficar parando Erguendo a plantadeira, voltando para trás Dependendo se é num lugar ruim Num lugar pendido A emenda já vai ficar longe Quando você erga a plantadeira, ela desloca para baixo Então Se você quer ser um badé cubão Faça isso Não peça para parar a plantadeira E outra coisa De vez em quando desça Olhar como é que está ficando a semente Se está ficando por cima Se está enterando demais Conferindo se está caindo certo Se a tua plantadeira não é a vaca Não tem monitor de semente Anda com uma trena no bolso Cada pouco confere Um metro, dois Isso tudo ajuda E vai deixar o teu patrão feliz Quem sabe Você dá um aumento Aumento de serviço Que vê que tu está dando conta E outra coisa Cada pouco vocês conferem Se está caindo Ele faz um buraquinho Vocês não vão conseguir ver bem mais nada E vê bem na caixa Aqui Aqui tem um buraco E tem outro Tem outro É sinal que está caindo Que dificilmente vocês vão entrar Já trabalhando no trator Plantando Porque você vai ter que aprender Como a plantadeira funciona Porque vai que você está lá plantando E uma linha para de cair O que é que vai ser Se você não sabe Como a plantadeira funciona Então você tem que aprender Como a plantadeira funciona Para depois você começar A trabalhar no trator A plantar Principalmente porque Na minha região É assim Pricilmente os caras vão largar Um cara que nunca Plantou Plantar já no primeiro dia O cara não está garantindo A colheita Porque A colheita depende do plantio Então o plantio tem que sair 100% E outra coisa Fiquem atentos a esse barulho Se esse barulho não estiver ligado Não está caindo semente E daí vocês acham que a culpa Vai ser de quem? Do operador Ou do badeco Que está em cima da plantadeira E não escutou Que está ligado Para avisar o operador Beleza? E outra coisa Badeco não pode reclamar De deitar no chão Se sujar É o serviço É o serviço mais sujo Que tem a plantadeira Tem que cuidar da plantadeira Então Deixe o cara que está ali no trator Ficar limpinho Porque o trator dá serviço Para limpar E tu chegou em casa E tu chegou em casa Tomou um banho Passou uma escova Nas mãos Pois tu está limpo Então Não reclame Se o operador Quase não se suja E outra Quando o operador Lava as mãos Não precisa tu lavar as mãos Não é Badeco Tem que cuidar da plantadeira Só que claro Você tem que se cuidar Para não se sujar muito Senão Quando você chegar em casa A mulher de vocês Vai treinar com vocês Ou a mãe Porque dá serviço Para lavar essas roupas Podras de Badeco E outra coisa Não sei se vocês notaram Que a maioria Gravei para trás Badeco tem que ficar Olhando para trás Quem tem que cuidar Para frente É quem está plantando O Badeco Cuida para trás Para trás Tem que olhar As forenhas Tudo ali Você está girando Os eixos do adubo E para trás Não ficar Virado para frente Olhando o operador Plantar O cara tem que pegar E ficar olhando para trás E se embucha um carinha Vai chegar lá No final da passagem Tu vai ver Que estava trancado Eu como sou um Badeco Bão Eu não desci Para arrumar a semente No caso Pisca a plantadeira Andando Não tem como eu gravar Eu estou com o celular Mas eu pisco A plantadeira andando Solta um pouco Mas é Badeco Tem que sofrer Sem esforço Sem ganho É uma frase Claro que também Quando vocês irem Arumar a semente Que a plantadeira andando O operador vai ver O operador vai dar A junina A velocidade Não vai descer o palco Quando ela está andando Assim agora Eu vou mais devagar Se o cara fazer isso Eu sei que é ruim De andar ali Então E serve ao operador também Se o cara está arrumando A semente andando E a caixa assim Vai mais devagar Diminui a metade Da velocidade Vai render igual Em vez de você Parar o plantio Você vai estar plantando Mais devagar Mas não vai estar parado Então eu vou encerar O vídeo por aqui Espero que as minhas dicas Ajudem Todos os Badecos E que vocês não levem a mal Um pouco é brincadeira E um pouco é verdade Então Não importa o que você faz Capricho Passa sempre o seu máximo Um dia você será reconhecido Tchau Obrigado